Você simplesmente rola para a esquerda, vem aqui no texto social, procura aqui o logo do YouTube, clica nele e aí escreve o nome do seu canal. No meu caso, Carlos Music & Soul. Pronto, já está feito. Aperta aqui, feito, done. E quando eu voltar aqui e estiver falando com vocês, eu venho aqui, clico, ajeito o lugar que eu quero, por exemplo, aqui. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Carlos Music & Soul. Olá, meu nome é Carlos do canal Carlos Music & Soul. E hoje eu ensinarei para vocês, ensinarei não, vou compartilhar com vocês como por os lower thirds. O que são lower thirds? Isso aqui que está aparecendo agora para você, que é o nome do meu canal. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no meu canal, porque tem várias informações para você. E algumas informações só inscritos poderão ver. Então hoje eu compartilho com vocês este conhecimento, deste que para mim é o melhor aplicativo para celulares, para fazer lives, tanto no Facebook quanto no YouTube e ao mesmo tempo. Então assista este vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Vamos ao vídeo! Para começar este tutorial deste programa, que é o Prism Live Studio, eu utilizarei o Prism Live Studio e também gravarei a minha tela. Assim vocês poderão ver como funciona estando do outro lado, ou seja, fazendo a live. Estou fazendo este vídeo simplesmente porque neste vídeo que aparecerá agora no card fez muito sucesso, muitos inscritos vieram a partir deste vídeo e muitos inscritos me pediram como eu punha os lower thirds, porque na época eu apresentei o Prism Live para todo mundo, mas eu não comentei como pôr o lower thirds ou então escrever alguma coisa durante a sua live, pode ser no Facebook e YouTube, ao mesmo tempo, o que é muito legal. Não precisa ter mais de mil inscritos no YouTube para fazer a sua live com este Prism Live Studio. Bom, vamos lá para a aula. Realmente é muito simples e antes de começar a aula eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Primeiro lugar, pegue o seu café e tomo aqui. Como eu falei para vocês, eu estou gravando a tela do meu celular e eu estou usando também o mouse e o teclado wireless no meu celular, que assim vocês podem ver aqui a bolinha vermelha. É bem mais fácil de eu poder explicar dessa maneira. Então, estarei usando também o microfone do celular. Ou seja, tanto a imagem quanto o som não terão uma qualidade superior, porém é uma forma de eu poder explicar isso para você. Realmente é simples. Quando você abaixa, esse aqui é o Prism Live Studio, no celular. Eu estou no meu celular. Então eu venho aqui, rolo para a esquerda. Aqui está escrito texto. Eu já expliquei todas essas aqui, por exemplo, mídia. Que eu venho aqui, eu posso colocar uma foto aqui. Diminuir o tamanho. Coloco essa foto aqui quando eu estiver falando. Esse que foi um vídeo aqui, fez muito sucesso e está ainda fazendo. Trazendo muitos inscritos aqui para o meu canal. Aliás, não esqueça de se inscrever no meu canal. É muito importante. Estamos chegando a mil inscritos, galera. Eu comecei há pouco tempo, então você pode mover a foto, pôr do outro lado, aqui, aonde você quiser. Então eu já expliquei isso nesse mesmo vídeo. Então esse é o mídia. Aqui é o music, que você pode pôr as músicas que você quiser. E o grande lance aqui é o texto. Esse aqui também eu já expliquei, que é o web. É muito importante isso aqui. Que é para você pôr os alertas no seu celular. Você consegue fazer isso tudo ao vivo, gente. É muito legal. Esse programa é especial. É muito bom. Inclusive, eu precisei de algumas coisas desse programa. Entrei em contato com eles. Eles me responderam na hora. Realmente, a galera que trabalha lá é impressionante. Dão atenção para o consumidor. No caso, é de graça. Porém, eles me escreveram na hora. Me deram a resposta. Então, realmente, eu recomendo esse programa para quem quer fazer live fácil, tanto no YouTube quanto no Facebook. Bom, vamos lá, aula. Rola para a esquerda. Vem em texto. E aqui você tem o título, social, caption e elementos. Nós vamos, nesse caso de hoje, no social. Escolhe aqui o logo que você quiser. Tem aqui do Instagram, do Facebook. Tem vários logos já prontos para você. Do Twitch. Vou escolher do YouTube. Venho aqui, clico. Clico no Prism Live, que é o que está escrito. E digito o nome do canal. No meu caso, é Carlos Music & Soul. Vem aqui. E aperta, em feito. E aperta, em feito. Don, em inglês. Eu não sei como é que vocês abaixaram o programa. Aqui, o meu está em inglês. Aperta o Don. Ele já fica aqui, no meu estúdio. Então, eu estou aqui fazendo a minha live. Lembrando que isso aqui é o outro lado. É de quem está fazendo a live. Não de quem está assistindo a live. Tudo isso que está aqui, as pessoas não verão. Você rola para a esquerda. Aperta aqui. Escolhe aonde você quiser pôr. Por exemplo, aqui. E quando você falar. Não esqueça de se inscrever no meu canal Carlos Music & Soul. Pronto. Já saiu a Lower Thud. Se você quiser. Do Facebook. Ou do Instagram. Social. Outra vez. Vem aqui. Por exemplo. No Instagram. Escreva lá. Qual é o nome do seu Instagram. No meu caso. Carlos. Carlos Music. Soul. Ajeita onde você quiser. Onde você quiser pôr. Dá o Done. Feito. Quando você clicar. Ajeita onde você quer. Inclusive, você pode pôr um. Primeiro um. E depois o outro. Também não esqueça de me seguir. No meu Instagram. Arroba Carlos Music Soul. E você pode pôr os dois. Porque ele vai aparecer e desaparecer automaticamente. Ele aparece como um Lower Thuds mesmo. Vou mostrar aqui. Eu vou pôr o primeiro. Do meu canal do YouTube. E não se esqueça de se inscrever. No meu canal. Carlos Music & Soul. E também de me seguir no Instagram. Ó. Vão aparecer os dois ao mesmo tempo. Tá vendo? Isso tudo depende do seu texto. Sempre é importante você fazer um texto antes de começar. Uma outra coisa que é legal fazer também. Por exemplo. Por aqui no mesmo texto. Ao invés de vir no social. Vem em títulos. Vou pôr aqui. Aí você pode escolher um. Aqui. Movie Title. Então nesse aqui. Eu vou escrever o que contém no meu canal. Música. Tecnologia. Tutoriais. E muito mais. Pronto. Você já escreveu. E agora. O que você pode fazer? Você tá conversando com as pessoas na live. E você fala. Gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Que se chama Carlos Music & Soul. E lá no meu canal. Contém muita música. Muita tecnologia. Tutoriais. E muito mais. Então inscreva-se agora. Pronto. Você já fez a sua live. Parecer bem mais profissional. Pondo fotos. Aqui você pode escolher. Não só fotos. Como vídeos também. Você pode pôr um vídeo aqui no meio da tua live. Então realmente é um programa que revolucionou. Eu tô muito feliz com ele. Por exemplo aqui ó. O meu vídeo que eu fiz esse aqui. Então vamos supor que eu queira pôr esse vídeo aqui. Bom dia. Bom dia. Galera top. Até com o sul. Hoje tá fazendo um dia bonito aqui. Deixa eu ver se eu mostro. Enquanto eu tô fazendo a minha live. Tá rolando um vídeo. Olha como é que tá acontecendo aí. Que esse dia eu fui sair com a minha moto. Depois de tanto tempo aqui na Alemanha. Muito frio. E agora tá fazendo já vindo solzinho. Embora eu tenha feito um dia que eu saí com a moto. Mas já tá dando pra sair. Então gente. É isso aí. Eu espero que isso sirva pra você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É muito importante. Esse canal tá chegando a mil inscritos. Isso graças a vocês. Muitos tutoriais só os inscritos poderão assistir. Então desse lado aqui agora aparecerá uma playlist com vários vídeos de tutoriais do OBS, Instagram, do próprio Prism Live Studio. Então clique aqui para assistir esses vídeos. Desse lado aqui eu porei aquele vídeo que fez muito sucesso. Que é aquele lá. Melhor aplicativo que é esse aqui. O Prism Live Studio. E no meio vai aparecer a minha foto. Onde você pode clicar e se inscrever se você ainda não fez. Gente. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado por ter assistido. Todas as quartas-feiras às duas horas da tarde aí no Brasil. Tem vídeos novos aqui com vários tutoriais. Lugares aqui da Alemanha, da Europa. Realmente é muito legal. Então inscreva-se agora. E até mais. Nunca desista dos seus sonhos. Muito obrigado. Tchau.